14 entrevistas de mulheres uruguaias que vivem no Rio Grande do Sul geraram 14 histórias. As frases e os pensamentos comuns entre todas são o conteúdo do livro Memória Social. A publicação, organizada pela cônsul-geral do Uruguai no estado, Carla Besdinak, foi lançada no galpão crioulo do Palácio Piratini. Dar uma olhada para trás das pessoas que elas eram, das pessoas que elas foram no caminho e das pessoas que elas são hoje em virtude desse caminho que elas, a vida ou outras pessoas da família acabaram escolhendo para elas percorrer. Reforço uma vez mais esse carinho imenso entre uruguaios e gaúchos. A primeira-dama Maria Helena Sartori e o governador José Ivo Sartori recepcionaram as mulheres e agradeceram a iniciativa do livro, que saúda também o bom relacionamento entre gaúchos e uruguaios. Esse espaço aqui que representa o nosso estado, as nossas características, que acolheu a essas mulheres também o lançamento deste livro. Acredito que a memória social e este livro retrata a diversidade da caminhada das mulheres uruguaias que vieram se estabelecer no Uruguai do Sul e nós temos a obrigação de recepcionar a todos porque de uma forma ou de outra, todos nós gaúchos também somos imigrantes.